Os trabalhadores das cantinas escolares do Porto estão em greve. Cerca de 6 mil refeições deixaram de ser servidas esta sexta-feira. Direitos conquistados! Algumas dezenas de trabalhadores das cantinas escolares do Porto manifestaram-se esta sexta-feira em frente à Câmara Municipal. Estão em greve durante 24 horas por melhores condições de trabalho e aumento de salários. É triste a gente trabalhar só 3 horas, receber o ordenado miserável 236 euros já a contar com os descontos para a Segurança Social e exigirem tanto de nós quando a gente faz tudo pela escola e não nos são reconhecidos os nossos esforços. Andámos a correr e fazemos horas a mais. Eles não nos pagam as horas, reclamam que não nos pagam as horas e a gente fica sem receber. A gente precisa de fardas, não temos fardas, que eles não dão fardas, a gente tem que trazer fardas de casa, a nossa roupa de casa, até às vezes estragámos com gíbia, com isso tudo, e eles não mandam. Dizem que o número de trabalhadores é escasso. Quando falta uma de nós, que por vezes é necessário alguma faltar, precisamos que vá uma substituta e nem sempre temos essa substituta, ou seja, ficámos com menos uma pessoa. Mais de 90% destes trabalhadores, portanto, são contratados a termo através de empresas de trabalho temporário. A Eureste não contrata diretamente, empurra os trabalhadores para o trabalho temporário e há trabalhadores aqui que trabalham há 18 ou 20 anos, todos os anos consecutivos. São contratados em setembro e são despedidos em junho. Cerca de 6 mil refeições deixaram de ser servidas, mas esta sexta-feira, nas escolas portuenses, o sindicato aponta o dedo ao executivo, liderado por Rui Morara, por não obrigar a empresa a contratar estes trabalhadores de forma direta. A Câmara Municipal do Porto não exerce as suas atribuições e competências, não fiscaliza o caderno de encargos e, por isso, digamos, deixa a empresa laborar à sua maneira. E nós exigimos que a Câmara Municipal do Porto fiscalize o caderno de encargos para que hajam mais trabalhadores nas cantinas, para que sejam respeitadas as categorias de dispenseiro de encarregado, para que melhore as condições de fardamento dos trabalhadores, para que melhore os equipamentos. O sindicato exige ainda aumento salarial de 100 euros para as cozinheiras e de 50 euros para os restantes funcionários. Portanto, ainda horário completo de 40 horas semanais para os trabalhadores das cantinas de confeção e horário mínimo de 4 horas diárias e 20 horas por semana para os trabalhadores das cantinas transportadas. Há cerca de 200 funcionários nas cantinas das escolas da cidade invicta.